Eu achei muito interessante o que a minha tia, Valda Maria Santana Braga, falou sobre a máscara, a reflexão que ela fez. E dentro do que ela falou, o que eu percebi? A máscara, ela puxa o nosso nariz para baixo para dizer que não adianta a gente ter o nariz empinado. Ela puxa o nosso queixo para cima para dizer que tudo nessa vida, a solução não está para baixo. Ela está no alto. Levante a cabeça e perceba. Ela puxa a sua orelha, o seu ouvido, as máscaras, muitas vezes faz assim com a gente, para dizer que nós precisamos ouvir mais. E ela tampa a nossa boca para nos dizer que precisamos falar menos, ouvir mais, falar menos, não ter o nariz empinado e olhar sempre para o alto. Eu amei essas dicas e ela dá uma excelente reflexão. vale a pena. Pense nisso com carinho.